Como que é a musiquinha? Pela raça fora eu vou bem, velhinha Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para vovozinha Epa, volta, 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 porque eu acho que vocês dois aí, ó, estão confundindo os contos de fada Porque hoje vamos visitar o castelo que inspirou o castelo de Sintarela Olá, bom dia, eu sou Emily Schmitz e você seja muito bem-vindo ao meu canal Até aí o cara já trocou do canal, porque eu achei que o meu canal é alemão É só pra praticar o meu alimão Já estamos na estrada de novo Acordamos cinco e meia da manhã porque temos que pegar o ingresso que já reservamos antes, tá? Tente reservar o ingresso no link que eu vou deixar aqui embaixo Quanto tempo dado de Munique até Ho Han Shangao? Uma hora e quarenta Gente, esse caminho até o castelo é tão lindinho, tão fofo As casinhas, os campos, todos verdinhos Olha, e da estrada a gente já consegue ver o castelo Que lindo, estamos chegando Olha que demais, assim que a gente sai da rodovia e entra numa ruazinha de acesso ao Norte Weinstein A gente já consegue tirar foto com ele Como a gente saiu cinco e meia de lá, então agora são sete horas da manhã E não tem ninguém passando aqui, então é um bom horário pra vir com tranquilidade Tirar suas fotos, a gente para nesses bolsões aqui, ó A gente tá vindo de carro, se vocês quiserem fazer como a gente tá fazendo Vou deixar o link aqui embaixo, a gente sempre aluga pelo Rent Cars Mas também tem tours guiados, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira vir com um tour Ou então com um ônibus Já estamos chegando, faltam dois minutos pra chegar Tem vários estacionamentos aqui perto do Ticket Center A gente deixou o nosso no estacionamento que cobra sete euros o dia E aqui, ó, já se forma uma filhinha pra quem tem ingresso reservado Pra quem não tem, vai ter que enfrentar uma outra fila Geralmente, os ingressos, eles acabam muito rapidinho O Luiz foi o primeirão a comprar o ingresso reservado Mas se saísse cinco e meia da manhã, chegasse aqui às sete e não fosse o primeiro A gente pagou quanto em cada ingresso? Treze euros cada um Ó, mas com taxa deu trinta e um, amor, tudo Acabamos de tomar café da manhã aqui nesse restaurante, hotel, café, Miller Bem honesto, o café é 15 euros por pessoa E agora a gente tá fortinho pra pegar esses 40 minutos de subida, caminhada A gente poderia ir de charrete, poderia, mas coitado dos cavalinhos, né amor? E tem o ônibus também Mas a gente já vai gastar as calorias do café da manhã Ó, tem uma tá atrás já O quê? Tem o Rohan Xangau Ah, é, ele tá atrás da gente, ó, o Rohan Xangau Que antes se chamava como? Schweinstein Schweinstein E agora vamos no Neua Schweinstein Não, deixa eu primeiro secar o suor, né? Só eu tô suando aqui Só eu e o Luiz, né? Porque o Luiz, ele acha que... Não, falou 40 minutos que ia levar Aí eu falei, vamos apertar o passo Fizemos em 15 Não, passamos todo mundo E aí a minha meia tinha saído do pé Eu falei, ai, vou esperar um pouco As duas, né? Daí eu pensei, não, vou colocar só uma de volta Porque precisamos correr Cheguei aqui, que horas são? Não Oito e meia A gente não correu Nove horas é o nosso horário Só veio o trotezinho do cavalo Trotezinho, veio mais rápido que o cavalinho O que que é? É mais bonito longe do que de perto Por quê? Não, tô brincando Não está não O Luiz, ele fala uma coisa fora da câmera Daí quando eu falava com a câmera Não, tô brincando Claro que era mais bonito de longe Por quê? Porque a gente consegue vê-lo ao todo No contexto A gente subiu aqui num terraço E daqui a gente consegue ver o castelo mais de pertinho Lá embaixo é onde a gente fica esperando Aí tem um painel que vai aparecer o nosso número E o número de todas as pessoas A primeira visita no castelo Acontece às nove horas da manhã É essa que a gente vai fazer Ou você tem o audio guide Ou o guia fala só em inglês Ou só em alemão, enfim Mas ainda tá tempo, gente De eu contar um pouquinho da história do castelo Esse castelo aqui Começou a ser construído em 1869 Depois que o rei Ludwig II Assumiu o poder Até a morte do Ludwig Foram 17 anos de construção O castelo nunca foi terminado Dá pra ver aqui, né? Isso é reforma ou eles estão construindo, amor? Ainda A posição do castelo a gente achou que fosse alguma posição pra defesa Alguma coisa assim Mentira, não foi nada disso Só porque ele gostou desse lugar Era afastado de Munique E ele queria ficar aqui tranquilo Porque ele amava ler E ele construiu esse castelo aqui Pra ele se isolar num castelo da Idade Média Porque ele era adorador das coisas do passado Ele mandou construir Só que ninguém chegava ao ideal que ele imaginava na cabeça Então ele mesmo ia lá, alterava, rabiscava E o castelo foi criando esse formato que a gente vê hoje Lá dentro não se pode gravar Não se pode tirar foto Você fica só prestando atenção mesmo no áudio guide E é muito legal também, sabe? Trinta minutinhos O áudio guide você pega em português São muitas informações sobre o rei louco Ele era louco mesmo, gente Eu vou ser um rei de futuro Mas eu posso ir ao meu futuro Ludwig em alemão Significa Luiz em português Pra gente é Luiz Então o Luiz II A cor preferida dele era qual? Azul Azul, azul É, azul E qual é a tua cor preferida? Azul É, tem mais alguma coisa que você se identificou com ele? Nada Sim, louco Louco, louco, louco Daqui a gente consegue ver a ponte De onde todo mundo vai pra tirar foto do castelo Marimbric Bom, agora a gente tá indo pra ponte Marimbric E eu quero saber do Luiz Fernando O que você achou desse passeio? Do castelo, não é? Da visita em si A gente anda mais devagar pra te conseguir falar Não, muito legal Muito legal, né? É rápido, é organizado É rápido, organizado Continua Não, achei o passeio muito legal O pessoal falou que era desorganizado Que nossa, tem que cuidar Porque não pode entrar com mala E se você chegar atrasado vai perder a hora E na verdade assim A hora deixa tudo organizado Entra num grupo de 50 Sei lá quantas pessoas É... Dentro dos quartos Pra você ver cada detalhe E tudo mais É audio guide em português, entendeu? Tu vai escutar exatamente toda a história E aqui atrás a gente tá vendo lá no fundo, pertinho do lago O castelo Hohenschengau Esse é o castelo de verdade Esse era um castelo da época medieval Que o pai de Ludwig Pegou ele destruído de algumas batalhas Reconstruiu E esse é um castelo de verdade Hohenschengau Que foi onde o Luís II passou a infância Aliás, ele passou a infância em toda essa área aqui Por isso ele gostava muito dessa região E por isso ele construiu o castelo aqui nessa colina E o rei Ludwig, o Luís II Ele morreu com 40 anos Ele morreu muito novo Na verdade ele morreu como? Ninguém sabe Mas ele foi declarado insano Aí ele ficou preso nos aposentos dele Durante uma semana Depois ele foi transferido pra outro castelo E no dia seguinte da transferência Ele foi encontrado morto em um rio Afogado Ninguém sabe se ele tava afogado Se foi morto É o que você falou Ninguém sabe como ele morreu Como ele morreu Sabemos Afogado em um rio Porque alguém matou Ou porque ele se afogou Ele tava jogado perto de um rio, não era? Não, ele morreu afogado em um rio Não, ele não falou Ninguém falou afogamento Aí nem sabe se ele se afogou Se ele se matou Ou se foi um assassinato Se ele foi morto Isso é um mistério Pronto Do castelo Claro que se você subir um pouquinho mais aqui Tem outra vista De outros cantos Tem outras vistas Mas essa daqui é a mais acessível Onde tem uma vista mais bonita O fato é que Tem muita gente sempre Então o pessoal fica realmente Acumulado ali no início E não vem pra cá A gente veio Todo mundo veio atrás Mas quando você vier Já vem mais pro fundo aqui Ok? Essa é uma boa dica Vai tá vazio Mas sabe qual é a grande ironia Desse castelo maravilhoso aqui É que o rei construiu Só pra ele Ele não queria que nenhum desconhecido Entrasse Só que assim que ele morreu O castelo foi aberto ao público E ele viveu só 172 dias Dentro de castelo Os benefícios de andar a pé por aqui Porque a gente subiu a pé E desceu agora a pé No meio do caminho Tem esse restaurante aqui Que tem de tudo A gente comeu um strudel de maçã Com um sorvete maravilhoso O cappuccino que o Luiz gostou muito E esse vinho aqui Que é um vinho alemão Essa garrafinha aqui Que dá duas taças assim É 7 euros É no meio da descida No meio da descida Mas é muito bom Boa dica Um franzete com vinho Então é isso gente Então voltando pra Munique Espero que vocês tenham gostado Do passeio Das informações Da nossa experiência Foi super tranquilo Vindo de manhã Cedinho Agora encheu Lotou A nossa principal dica é No verão Venha cedo O pessoal falou que não valia a pena Entrar no castelo Que era muito isso Muito aquilo Cara a gente achou organizado E já que veio até aqui Tem muita coisa bacana E é bem organizadinho Dentro do castelo E se você quiser Você pode comprar O ticket composto E se você vier E não tiver ingresso Ah não comprei antes Não reservei Eu não estou com o tempo Está muito demorado A vista de fora do castelo Do campo Só subir ali a pé Ir na ponte E tudo mais Também vale a pena Vale muito a pena Se você não quiser entrar no castelo Só ficar fora Já vale a pena É verdade Porque é linda Essa vista maravilhosa E a gente amou Tirou muitas fotos E é isso meus amores Até o próximo passeio Vamos continuar na Alemanha Um beijo Tchau 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 Luiz O Luiz não pode olhar para o lado Porque ele está dirigindo Qual é uma curva atrás da outra De ficar focado aqui na estrada Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau